E o salve de hoje vai para esses toppers que estão aparecendo aqui na tela. Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários. Cacá, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo! Oi, oi, meu povo! Eu sou a Cacá Moreira e tá começando mais um vídeo aqui no canal! E no vídeo, galera, estamos aqui na Kombi da BR Machines! Hoje é dia de pegar muitas pelúcias, hein, galera? Olha esse Bob Marley aqui, hein? Olha esse Bob Marley! Só que ele só tá com a cabeça pra fora. Vamos ver o que a gente vai conseguir pegar hoje. Tem bastante urso grandão, gente. Olha aquele branco ali. Primeira vez que eu tô vendo ele, hein? Tem bastante ursinho legal hoje, então vamos ver quantas capturas vai ter aqui. Mas antes eu quero agradecer a todo mundo que participou da promoção da BR Machines e da nossa live, galera. Alcançamos mais de 1.400 pessoas. Foi a maior live aqui no nosso canal. Isso tudo graças a vocês que comentaram demais e participaram muito da promoção. Também quero deixar aqui os meus parabéns pra ganhadora, que foi a Josi Paula de Campinas. Parabéns, Josi, você foi muito sortuda. E para a galera que ficou com dúvidas sobre o sorteio, a BR Machines postou o vídeo na íntegra lá na rede social deles. Então, ó, tá aparecendo aqui na tela e eu vou deixar o link do vídeo aqui pra vocês na descrição, beleza? Agora é só a gente ficar torcendo muito pra vir outras promoções da BR Machines. Eu tô muito curiosa pra saber o que vem por aí, galera. Não esquece de deixar o seu likezão só, porque é muito importante pra ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil inscritos. E aí, meu povo, estamos 1 a 400 mil, graças a vocês. Quem são os meus topers que você é novo por aqui? Já deixa aqui nos comentários, hashtag, solta o perco, eu vou deixar o coração, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Pra vocês que sempre perguntam, a Kombi da BR Machines que eu falo é essa Sunshine Crane aqui, ó, tá bom? Essa é a Kombi, galera. E, ó, vou mostrar pra vocês o que que tem aqui hoje pra gente tentar. Eu falei que tem muitos ursinhos grandes, porque olha esse sapo aqui, esse aqui também, aquele branco ali, ó. Gente, é muito grande. Aqui nós temos esse dragão que eu tenho o azul. Então vai ser muito legal se eu pegar esse aqui, tá? Esse aqui, ó, Double Tap Real, tá? Double Tap Real. É o primeiro que a gente vai pegar, tá, gente? Galera, eu fui lá sacar o dinheiro, ó, tiraram a borboletinha, mas olha o que fizeram com o dragãozinho e aquele ali. Valeu a pele. Deixaram no GE, deixaram no GE. Sim. Vamos falar nada mais aqui? É a expectativa, mas vamos tentar, né, compadre? Só vale. Será que vai encaixar certinho? O cara ter deixado assim não pode estar tão fácil, viu? É. Vamos ver, né? Nossa! É, tá encaixando, tá? Encaixando, tá, viu? Acho que ele não era escrito, né? Acho que ele não aprendeu a pegar, Cacá. Você vai capturar agora, hein? Só não pode encostar em nenhum, família. Meu Deus, Cacá. E agora? Melhorou? Melhorou. Tá de barriguinha. Véi, vamos ver se agarra aqui, né? Cabeça? Não, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Vai, Cacá. Meu Deus. Poxa, vai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá indo lá pra trás, né? É, gente. Ele não quer vir a família Cacá Moreira? A professora tá chamada e ele tá indo lá pro fundo da sala. Nossa, casa. Cacá, casa. Cacá. Vai, por favor, Cacá, por favor. Confia, confia. Meu Deus, Senhor. Aê, Cacá. Capturou, Cacá. Ai, que lindo. O irmão do azul, bonitinho. Olha que top, gente. Olha o dentinho dele. Olha que da hora. Amei. Eu amo o dragão, gente. Mostra a asinha dele, ó. Camília, a estratégia nessa aqui é a seguinte. Tem o Bob Marley, tá? Eu vou tentar tirar esse aqui. E aí a gente vai pegar o Bob. O que acha, Bini? Eu acho que esse aqui tá legal. Não, Bini. Acabei de falar a estratégia, Bini. Não, acho que aquele ali tá legal. Agora que eu vou pegar esse, Bini? Meu Deus. Desfoquei, desfoquei, desculpa. Vai, Bob. Vou tentar, né, gente? Vai, Bob. Não é que eu vou pegar, assim. Tem que pegar esse, gente. Eu tô achando que não é Bob Marley, a mulher. Não tem peito ali, gente? É. Tem peito. Ela tá com... Não é que tomara que ele vai. Ah, meu? É outro nome. Como é que eu vou pegar esse aqui? Meu Deus. Quase erratou, talvez. Eu não quero tentar o Bob, a Bob, né? A Bob. Quero tentar um negócio aqui. Vou fazer bem pouquinho. Isso. Balançar bem pouquinho. Meu Deus, Cacau. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Escapotou, Bini. Gente, tá emocionante isso aqui. Aê, Cacau. Deixa aí. Agora, gente, ó. Ela tá aí. Ela tá aí, Bini. Tá? Ela tá aí. Vai ser... Tem o acrílico. Vai ser o quê? Meu Deus. O que foi isso? Eu puxei aqui no cabelo. Nossa. Essa é a agressão, gente. Ela se livrou. Ela aplica. Pra cá, né? Um pouquinho. Meu Deus, Cacau. A Boba tem que ser nossa? Também eu tenho que deixar aí, né? Hoje, por que eu não vou deixar? Mas, aqui, tá tranquilo de pegar. Meu Deus, Cacau. Nossa, ela tá olhando pra gente, galera. Gente, olha essa Boba. Ai, não. Ai, Boba. Meu Deus. O que a gente faz? Desce reto o Double Tap. Caraca, Bini. Ela é isso mesmo? O quê? Pra fazer? É, eu fiz o Double Tap, mas ela caiu. Não vou deixar a Boba aqui, gente. Não vou deixar a Boba, Bini. Não, Cacau. Você vai pegar. Confia. Puxar pelo cabelo. Ó. Ficou no mesmo esquema de novo. O que eu vou fazer, Cacau? O que eu vou fazer, Bini? Você vai pegar, Cacau. Confia. Ó. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. O que eu faço? Fala, volta lá pra trás de novo. Ela tá com os pés presos. Não, amor. Beleza, beleza. Melhorou. Melhorou. Eu não sei por onde que pega ela, gente. A gente já descobri hoje. Acho que o corpo, será? O ursinho lá atrás. O ursinho lá atrás. Que é isso aqui, ó. Vou ter que deixar o Vini, gente. Você acha que tá preso o pé, Vini? Não sei. Tô achando, meu. Não é isso? Cara, meu. Não fala nada. Sim, não sei nada. Eu ia falar se o Vini pegar de primeira. O cara é mito. O cara é mito. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Aê, galera, baba. Vini, mas tá muito mito. Ela não tá cantando. Tem que pôr pilha, né? Nossa, Vini. Eu tô perdendo pro Vini, gente. Aí, ó, galera. Vamos lá, vamos lá. Nossa. Tá, vai. Não, eu peguei o coio também. Mas a boba vale mais. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Vini mais uma vez, gente. O que que tá acontecendo com esse menino? Quitando, né? Quitando. Mostra aí. Mostra a boba aí. Caram! Nossa, gente. Que dó, filha, garota. Eu não sei nem o que falar. A gente vai colocar ela pra funcionar lá no meu Insta. É isso aí. Então, já sai daqui e vai direto lá pro Insta que ela vai tá funcionando lá. Ela vai tá dançando. Não sei nem o que ela faz, gente. Não sei o que ela faz. Primeira vez, tá? A gente vai ver junto com vocês. Aham. Beleza? Tô muito feliz, Vini. Você me gritou. Parabéns. Eu peguei esse aqui. Ah, esse eu quero. Você troca comigo? Esse também é lindo. Hoje foi só os lindo, vai. Eu quero esse. Você troca comigo? Não, Vini. Os dois são nossos. Ah. Tá bom? Você sabe que a coleção inteira é nossa. E esse aqui a gente tirou pra pegar a boba, tá? Deixa o likezão topper, tá bom? A gente tá merecendo demais. A gente quer chuva de likes. E a meta pra esse vídeo é de mil likes. Eu sei que vocês conseguem porque vocês são toppers. E também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil. Compartilha com todo mundo que você faz pra gente chegar rapidinho a 400, 500, 600, até 1 milhão de inscritos, beleza? E então é isso. Um beijão. Fui. 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 Fui.